Oi fofinhas, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal testando makes e hoje vai ser praticamente quase que tudo dos produtos novos da linha da Nina Secrets com Eudori. Então roda a vinheta. Ah, vocês estão sentindo falta, gente, então deixa eu falar. Sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo. Eu parei de falar o sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo, porque eu falo roda a vinheta e aí teve gente dando até bronca em mim. Falando, Bianca, pelo amor de Deus, cadê o sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo que eu tô falando sozinha aqui do outro lado da câmera e você não está repetindo. Então quando vocês mandam eu faço o quê? Obedeço. Então hoje a gente vai testar basicamente todos os novos produtos da linha da Nina Secrets. Eu fiz parte da campanha de divulgação, então tem vídeo lá no meu Instagram muito lindo que eu e a Grazi fizemos, assim, tá maravilhoso. Mostrei nos stories também pra vocês, mas eu quis mostrar aqui no YouTube porque eu sei que tem gente que me segue aqui e não me segue no Instagram, muita gente, porque aqui é um milhão, lá são 370 e pouco, só caindo, porque o Instagram é ótimo, é uma maravilha. Então eu decidi trazer aqui pra vocês, pra quem me segue aqui e não tem Instagram, enfim, aqui eu consigo dar mais detalhes sobre os produtos, falar mais, porque lá, né, eu tenho que calar um pouco a boquinha pra não ficar, o quê? Um vídeo de 25 minutos no feed. Só que a gente tem aqui primeiro um produto que não é da Nina, que eu trouxe pra testar com vocês, junto com esse vídeo. Por isso até que eu tô sem base, porque os produtos da Nina não tem base entre eles, né, porque ela já lançou a base dela, já tem vídeo aqui no canal também. Mas vou testar primeiro com vocês esse produto aqui que eu recebi da Laura Mercier, que é o Tinted Moisturizer. Então deve ser, gente, tipo um BB Cream mesmo. Eu falo pra vocês que eu tenho um pouco de preconceito com esses Tinted Moisturizer, né, que é um hidratante com couro. Eu tenho um pouco de preconceito que normalmente ele mancha, não fica uma cobertura na pele, mas vamos ver. Eu amo Laura Mercier, vocês sabem. Inclusive, Laura Mercier, vocês mandam coisa aqui pra casa todo mês. Vocês podiam estar fechando o público com a gente, né? Eu fico fazendo aqui só publis de graça pra vocês, só divulgando de graça os produtos. Enfim, gente, vamos lá. Esse produto aqui, ele tem 30... É, ele tem FPS 30, tá? É isso que diz aqui. E a minha cor que eles mandaram foi a 2N1 Nude, porém eu estou achando que vai ficar mais escura. Porque eu já... Eu já desisti, né, gente? Depois do vídeo que eu testei a base da KVD, foi só humilhação pra mim. Vocês me humilharam, gente. Vocês me humilharam. Vocês ficaram rindo da minha cara, falando... Bibi, pelo amor de Deus, tá falando que tá um pouquinho mais escura? Gente, é mó eu te falar. E vocês viram que na luz do dia não tava tão escuro assim. Aqui ficou realmente muito escuro. Ah, gente, me deixa. Aqui, ó, não foi nem eu que mandei, hein? Não foi nem eu que comprei. Se tiver errado, é porque as pessoas acham que eu sou bronzeada mesmo. Deixa eu ir molhar a esponjinha. Voltei, então. Tô com a esponjinha aqui da Ruby Rose. E vou espalhar esse produto no rosto. Tô com a pele hidratada, tá, gente? Muitas vezes eu não mostro aqui nos vídeos. E vocês ficam bip, você não usa hidratante na pele, etc, etc. Uso, uso. É que sempre passo antes de começar o vídeo. Inclusive, eu podia começar testando um produto da Nina. Que eu nunca usei ele desse jeito. Eu usei das outras vezes que eu produzi os conteúdos lá pro Instagram. Sempre depois da maquiagem. Que é a bruma da Nina. A bruma Nutri Fresh. Essa daqui vem nessa embalagem lindíssima. Quando eu fui lá testar os produtos com a Nina, ela falou que ela queria muito que essa bruma fosse um produto, assim, multifuncional. Porque normalmente a gente relaciona sempre bruma muito com aquela coisa de deixar a pele glow, brilhante, né? Normalmente ela tem até umas partículas de brilho dentro. A gente relaciona sempre com maquiagem. E ela queria um produto que não fosse só relacionado com maquiagem. Então, num dia que tá muito quente, você pode aplicar na pele. Porque ela tem ácido hialurônico. Um dia que a sua pele estiver ressecada. Você tá sentindo que ela tá ressecada. Usa a bruma. Você pode usar antes da maquiagem, igual eu vou fazer agora. Ou depois da maquiagem pra finalizar a pele. Ou os dois juntos. Hoje, no caso, eu vou fazer os dois juntos. Eu nunca tinha usado ela antes de preparar a pele. Então, eu quero usar desse jeito com vocês. Ela tem ácido hialurônico na composição. Ela deixa a pele muito refrescante. Ela é muito cheirosa, gente. Tipo, o cheirinho dela é muito, muito, muito gostoso. Eu, pelo menos, amo esse cheiro. E ela realmente traz esse ar, assim, bem fresh, bem refrescante no rosto. Agora que tá friozinho, dá até um arrepiozinho. Então, eu vou passar hoje, antes da make, também, pra hidratar mais a pele. Deixar a pele com mais glow, mais visso. Mas ela não tem partícula de brilho, tá, gente? É diferente dessa bruma aqui, por exemplo, ó. Da Ana Paula Marçal. Se você sacode, ela tem essas partículas de brilho dentro. Ela é pra dar, realmente, esse brilho. A da Nina não tem essa partícula. E ela traz um brilho natural, assim. Uma hidratação pra pele. Um viço. Mas não é um brilho, tá? Eu lembro que eu até falei isso pra ela. Que eu gostava muito de bruma que tinha esse brilho. Porque dava aquele glow final na pele. Mas ela falou, ó. Essa daí vai dar o glow também, mas não brilho. São coisas diferentes. E, realmente, olha como a pele, tipo, fica... Fica viva. Você só aplica ela e a pele agradece. Lá no teste, a gente foi sem maquiagem nenhuma. E a gente aplicou essa bruma no rosto. E a gente já viu a diferença que dá sem maquiagem, ó. A pele já fica bonita, sabe? Se você quiser usar sem nada mesmo, no rosto, dá super pra usar. Bom, então agora sim a gente vai pro BB Cream. Enfim, pra esse hidratante com cor da Laura Marcier. Nossa, gente, tô com molheira, hein? Vou aplicar, assim, uma quantidade generosa. Que vocês sabem que eu sou generosa nesse canal. Ai, gente, olha o que eu falo. Esse hidratante com cor, é que... Mesma coisa que nada. Já falei pra vocês. Eu gosto da pele leve, mas isso não quer dizer que eu não gosto de cobertura, né? Eu tô com a olheira aqui, eu quero que a minha olheira cubra. Mas, ó, ameniza. Vocês estão vendo esse lado aqui? Tô com a olheira bem forte, bem roxa. Parece que eu não durmo tem 15 dias. Eu não sei o que tá acontecendo com essas olheiras minhas. Já falei pra vocês, eu acho que eu tenho que ir no médico. Porque eu não é normal. Nunca tive tanta olheira na minha vida. Mas, ó, ameniza bastante. Realmente, pra quem é fã da pele, assim, zerada de coisa. Tipo, nossa, eu gosto de nada na pele. Eu gosto só que deu uma uniformizadinha. Talvez esse seja o produto pra você. Vamos tentar aplicar uma segunda camada. E ver se constrói alguma cobertura. E desse lado aqui eu vou tentar passar com um pincel também. Pra ver se melhora. Ó, agora eu acho que eu passei uma quantidade mais generosa de produto. Porque a esponjinha, ela realmente absorve bastante. E essa da Ruby Rose em específico, eu sinto que ela absorve bastante produto, tá, gente? Tanto que, às vezes, eu nem gosto de usar ela tão úmida assim. Eu sinto que ela absorve demais. Mas, cobriu mais, mesmo com aquela quantidade enorme de produto que eu apliquei aqui. Vocês viram que a cobertura nunca vai ser uma cobertura super alta. Até porque, acredito que não seja a intenção do produto. Ele é realmente um hidratante com cor. Então, é pra hidratar a sua pele e dar um pouquinho de uniformizada. Que realmente acontece, ó. De um lado pro outro, existe uma diferença. Só que, assim, isso é pra você... Acho que esse produto funciona muito pra alguém que tem a pele perfeita, né, minha gente? Assim, não esteja com uma espinha, um cravinho. A minha pele hoje, por exemplo, ela tá boa. Mas ela é de dias, né? Então, num dia que ela estiver meio caótica, assim, que eu quiser uma cobertura mais pesada, não rola. Mas eu imagino muito usando esse produto aqui, tipo, na praia. Porque ele tem proteção solar também. Não tô sentindo ele pegajoso na pele. Mesmo sendo um hidratante, eu não tô sentindo ele pegajoso. É como se eu tivesse passado, assim, um hidratantezinho bem levinho no meu rosto. Sabe aqueles hidratantes em formato de gel? Que tá hidratada a pele, mas não tá pegajosa. Então, eu imagino usando, tipo, numa praia mesmo. Realmente pra dar uma coberturinha na pele. Mas que, assim, ninguém perceba que você tá usando nada. Porque é realmente, assim, gente, imperceptível. A pele absorve completamente. Parece que você está sem nada, vezes nada. Vou aplicar desse outro lado aqui com o pincel, pra ver se a cobertura muda ou se continua igual. Ó, já não gostei de aplicar com o pincel. Parece que ele não aceita muito bem o pincel, porque fica meio marcadinho, sabe? Vai fazendo os tracinhos do pincel. E não é o pincel, porque esse pincel aqui é maravilhoso, da LF Pro. Sabe quem vai amar esse produto? Lu. Lu, minha amiga, você vai amar. É exatamente o tipo de cobertura que ela gosta, assim, uma cobertura nada, bem fresh. Ó, minha gente, esse lado aqui que eu passei com o pincel, achei que ele, assim, no começo achei que não ia funcionar. Mas depois eu achei que a cobertura com o pincel ficou um pouco mais alta do que a cobertura com a esponjinha. Que aqui, minha olheira, ó, tá bem mais aparente. Me digam aqui o que vocês acharam. Mas eu gostei, gente. Por incrível que pareça, mesmo sendo essa coisica nada que vocês estão vendo aqui, eu achei que ficou bem bonito na pele. Eu achei que uniformizou a pele, cobriu um pouquinho as manchinhas, etc. Mas com a aparência de estar sem nada no rosto, assim. Então aqueles dias que você quer realmente algo muito natural, é muito bonito. Parece aqueles, aquelas maquiagens de capa de revista que você vê os maquiadores passando assim, ó. Trim, 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 sabe quando o fiber que você fala, vou fazer isso em casa. Você vai, trim, 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 toca até a flautinha no fundo. Bom, gente, passei um corretivinho aqui só pra dar uma escondidinha na olheira, porque o hidratante é bem levinho, né? Pra gente continuar agora testando os produtos de Dona Nina. Vamos agora, então, pro segundo produto que iremos testar de Nina. Na verdade, testar assim, que eu vou mostrar pra vocês, pois já testei. Que é o Blush & Go, que é esse produto aqui. É um blush cremoso da Nina, vem nessa embalagem maravilhosa. E ele é um blush que você pode usar tanto na boca quanto na bochechinha, obviamente, como blush normal. Ele tem essas duas cores, uma cor mais clarinha, mais pêssego, e a outra cor mais avermelhada. Mas ela não fica exatamente essa cor aqui no rosto, tá, gente? Ela fica um vermelhinho bem sangue, não fica tipo... Aqui parece que é quase um uva, né? Então eu vou aplicar um de cada lado, coisa que eu não fiz lá no Instagram pra vocês, pra vocês conseguirem ver aqui a cor dos dois. E eu vou aplicar com o próprio dedo, porque esse produto tem uma textura muito gostosa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é um blush cremoso, que quanto mais você fricciona, mais ele sai produto, ó. Ele é extremamente pigmentado. Mas a pigmentação dele no rosto vai depender de quanto... de como você quer. Se você quiser ele mais fraquinho, você aplica menos produto. Se você quiser ele mais forte, você aplica mais produto. Então aqui eu vou aplicar com o dedo mesmo, pra vocês verem que ele é muito facinho de aplicar. Ele não mancha, é super fácil de espalhar. Com o dedinho mesmo vai dando batidinhas, e ele vai, ó, se misturando com a pele. E, gente, fica uma coisa tão natural, tão natural, que dá pra você usar, assim, na praia, pra ir pra academia. Algum lugar que você quer tá maquiada, mas não quer parecer que você tá maquiada, sabe? Eu achei a textura dele muito diferente de tudo que eu já experimentei. Porque por mais que seja um blush cremoso, a textura dele é diferente. É isso que eu falei pra vocês. Parece que, com o calor da mão, ele vai meio que derretendo no rosto, assim, assentando no rosto. E vai ficando pigmentado, bonitinho, assim, misturado com o rosto. É lindíssimo esse produto. E desse lado aqui, eu vou passar outra cor, que é a Amora Segredo. Que é a mais vermelhinha, pra vocês verem que não fica desta cor aqui, sabe? Ó. Aqui, no caso, eu acho que eu peguei até produto de mais. Não precisava desse tanto. Mas, você vai espalhando e ele vai ficando mais natural. Não precisa de desespero. Depois, se você achar também que aplicou muito, é só vir com a esponjinha, dando batidinha, que ele já fica mais espalhadinho na pele. Mas, ó. Tá vendo, gente? Você vai dando batidinha, vai espalhando, ele vai meio que misturando com a pele. É essa sensação que eu tenho. E tá vendo que a diferença dos dois é uma coisa bem natural. Aqui é um tonzinho um pouco mais puxado pro pêssego. Esse é mais vermelhinho. Mas, ao mesmo tempo, os dois são tonzinhos bem naturais, assim. Esse aqui não chega a ser um vermelhão de lip tint, sabe? Quando você passa e fica aquela coisa do lip tint, assim, meu Deus. Essa pessoa apanhou na face. Queimadura de terceiro grau. Não fica esse look queimadura. Fica um look assim. Ai, dei uma corridinha no parque e fiquei com esse vício na pele. E aí, você pode aplicar com um pincelzinho também, com a esponjinha, do jeito que você quiser. Eu quis mostrar pra vocês que dá pra espalhar com o dedinho, que é muito fácil. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no nariz. Pra fazer aquela carinha de queimadinho. Que combina com essa make nada. Você pode usar esse produto nos lábios também. Eu gosto bastante de usar esse aqui nos lábios. Porque fica mais vermelhinho do que o pêssego secreto, que é esse daqui. Esse aqui fica mais vermelhinho no lábio, então eu gosto. E no lábio, do mesmo jeito, gente. Dá pra aplicar só no centrinho do lábio. Fazer aquele lábiozinho mais vermelhinho no centro. Dá pra aplicar no lábio inteiro. Dá pra deixar bem pigmentado, se você realmente concentrar. É do jeito que você quiser. Eu achei, assim, um produto extremamente prático. Você leva na bolsa pra uma viagem, dentro da necessaire. Passou na bochechinha, passou no lábio. Já deu uma cara de acordada, entendeu? Já deu um up no visu. Ó, tá vendo como ficou uma coisa muito naturalzinha, gente? Eu amo. Olha isso. Olha que carinha. Carinha de o quê? De juventude. Essa pessoa que já está pisando nos 30. Carinha de juventude. Parecendo que tem 15 indo pro colégio. Quer dizer, vamos aumentar um pouquinho. Pra faculdade, que no colégio não ia maquiada, não. Tá, agora vamos passar, então, pro próximo produto. Que este, sim, eu estava ansiosíssima pra conseguir ter em minhas mãos. Que são os iluminadores da Nina. Quando a gente foi experimentar lá, os iluminadores tinham várias cores pra gente testar. E essas aqui foram as nossas favoritas. A textura deles também é muito diferente. Vou mostrar pra vocês. É uma textura. Tá vendo? As duas cores. A textura dele, gente, me lembra muito o meu blush da Dior. Não sei se vocês sabem qual que eu tô falando, que tem uma embalagenzinha prata. Ele tem aquela textura... Oh, meu Deus. Eu esqueci completamente da sua palavra, gente. Que quando você passa no rosto, fica só um reflexo. Ele não fica, tipo, partículas de brilho. Ele realmente forma só um reflexo na pele. Eu acho lindíssimo esse tipo de iluminador. E esse aqui é o Rose. Ou Rosé. Eu não sei exatamente como fala. E esse é o Gold. O Gold, ele fica muito Gold. Pra mim. Mas acredito que a Nina tenha pensado em atingir todos os tipos de pele das brasileiras, né? Desde as mais clarinhas até as peles mais escuras. Então, esse dourado em pele negra deve ficar muito, muito lindo. Mas em mim, ele fica bem dourado, sabe? Parecendo que eu passei uma sombra. Então, lá no Instagram, por exemplo, eu usei ele no olho. Eu vou fazer um swatch aqui na mão pra vocês verem como ele fica. Mas vou usar o Rosé, o Rose, no rosto com vocês. E aí, ó. Deixa eu mostrar a textura que eu tô falando pra vocês. Tá vendo que ele não esfarela? Ele é bem, bem compacto, assim. Ai, gente. Eu esqueci completamente o nome disso. Ó. Tá vendo que é um brilho, um reflexo? Não é literalmente um brilho? E na pele fica espelhado. Isso. É essa palavra que eu queria encontrar na minha cabeça. Ele tem um efeito espelhado no rosto. Ele não fica com o efeito de iluminador pá. É um espelho, praticamente. Vocês vão ver. Lá no Instagram, eu fiz tudo com a mão, inclusive, gente. Nem apliquei com pincel. E funcionou super aplicar com a mão. E eu acho que esse tipo de iluminador é muito a cara da Nina. Ela tá sempre com uma pele, assim, com esse iluminado espelhado. Eu acho que os produtos da linha da Nina sempre tem muito a cara dela. E eu valorizo demais isso. Sempre falo aqui pra vocês. A Nina foi muito na contramão do que se esperava, né, quando ela lançou a base dela. Que todo mundo esperava uma base com cobertura super alta, efeito mate. Que normalmente é o que a maior parte das brasileiras gostam. Ela foi na contramão disso. Lançou uma base hidratante com efeito glow, cobertura média. Então, assim, ela fez realmente o que ela usa. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E eu vejo isso em todos os produtos da linha dela. Esse iluminador, gente, esse efeito, eu vejo literalmente a Nina nessa pele aqui, sabe? Uma pele fresh, uma pele levinha, um blushzinho rosado. Uma pele extremamente iluminada. Então, eu amei demais esse iluminador. E todos os produtos eu achei que tem muito a cara dela. E aí, gente, assim, ó. As meninas que ficam agoniadas comigo brilhando aqui vão ficar agoniadíssimas. Porque hoje eu vou tacar iluminador até um... E o gold, gente, só pra vocês terem noção da cor dele, eu vou passar ele na pálpebra do jeito que eu usei. Nas minhas make-lis lá do Instagram. E nos stories também que eu mostrei detalhes dos produtos pra vocês. Então, eu vou passar no olho como se fosse uma sombra. Porque em mim ele fica realmente muito dourado, tá vendo? Ele fica praticamente uma sombra dourada mesmo. Não daria pra passar na pele. Mas nas meninas de pele mais escura, eu acho que vai ficar belíssimo. Ó, tá vendo, minha gente? Só um douradinho, só um negocinho aqui. E agora vamos pro próximo produto de Nina. Então, na verdade, o último, né? É, o último. Que é a máscara de cílios, a Super Up. A máscara de cílios também, quando a gente foi lá testar, a Nina perguntou pra gente que tipo de máscara que a gente mais gostava, etc. E aí eu falei pra ela que eu sempre gostei de máscara que tem um aplicador mais fininho. E que, né, levante bastante os cílios. E a máscara dela já tava pronta, obviamente. Ela só fez perguntas pra ter um feedback da gente, etc. E a máscara dela é exatamente assim, gente. O aplicador dela é bem fininho, vocês vão ver. E é um aplicador exclusivo da Nina. Que ele tem cerdas que preenchem os cílios por completo. Então, ele dá efeito de volume, curvatura e alongamento. Deixa eu mostrar pra vocês aí de pertinho, ó. Tá vendo que a máscara, ela tem esse efeito canoinha? Esse formato consegue pegar bastante os cílios, desde a raiz até a ponta. Dá bastante curvatura e também dá volume. E vocês vão ver que, mesmo ele dando os dois efeitos. Tanto de alongamento quanto de volume. Ele não deixa os cílios engruvinhados. Porque o meu maior pavor de máscara de volume. Que eu sempre falo pra vocês que eu não gosto. É que, normalmente, elas são máscaras bem gordinhas, assim. Bem grandes. Que eu mancho meu olho inteiro. Eu me cago inteira com aquilo. Então, esses pincéis menores, assim, pra mim, são meus favoritos. E ele, no momento que você encosta nos cílios. Você já sente, gente. O poder do negócio, entendeu? Você já vem vindo. Quer dizer, você já vê vindo o efeito. A sensação é de uma máscara um pouco mais sequinha. Sabe quando a máscara tá naquele nível ideal de máscara? Que ela não tá nem muito molhada, nem muito seca. Essa máscara tem esse efeito. Olha o efeito de um olho aplicado e outro não. Eu acho que o efeito dela é uma coisa bem delicada, sabe? Eu sinto que define bastante meus cílios. Alonga bastante os cílios. Mas é um efeito delicado. Não é um negócio também power blaster, sabe? Bom, minha gente. Então, tá aqui a make com todos os produtos novos da linha Nina Secrets. Agora eu vou só passar a bruma no final, pra deixar essa pele um pouco mais revigorada, mais fresh ainda do que ela tá. Eu tô simplesmente apaixonada nos produtos. Desde a primeira vez que eu fui lá testar, eu achei tudo muito incrível, com a qualidade muito maravilhosa mesmo. Parece puxação de saco, mas não é, gente. Se tivesse algum ponto pra falar pra vocês, eu falaria. Agora eu vou usar a bruma no final do rolê todo aqui. Eu tenho mania de sacudir, mas não precisa sacudir. Até pra ver se a máscara resiste. Porque isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouco em bruma. Porque a gente tem que tomar cuidado pra não manchar tudo, né? Às vezes é bom usar antes da máscara. Mas é que eu vou passar depois da máscara, pra gente testar mesmo. Nossa, esse cheiro é muito bom. Sério. E como vocês sabem, eu mergulho na bruma mesmo. O negócio aqui não é dar uma... Não, é... Tá, eu vou deixar secar um pouquinho agora. Mas tá vendo que mesmo sem a bruma ter partícula de brilho, E no momento que ela entrou em contato com o rosto, parece que ela já ressaltou Todo o iluminado, todo o vício da pele. Então a pele realmente fica mais viçosa, sem partícula de brilho. Bom, minha gente, é isso então. Esse é o resultado da nossa make com os produtos Nina Secrets. Só teve um deles que não foi, né? Me conta aqui embaixo qual que foi seu produto favorito. Vai lá no Instagram também, dá uma forcinha pra gente. Sempre peço aqui pra vocês. Vai lá ver os vídeos que eu fiz pra Nina. O Stories já deve ter sumido, né? Outra vez. Mas vai lá ver o vídeo, dá o seu biscoito, tá bom? É isso, gente. Me contem aqui o que vocês acharam. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.